Então, refletiu sobre o que nós colocamos? Bem, eu quero só ratificar com vocês que vocês podem mandar perguntas a mim. Você vai entrar pela área do aluno, que é um aspecto importantíssimo também de inovação aqui do SERS corporativo. É absolutamente ligado, extremamente ligado à lógica do que há de mais moderno em relação à questão de interatividade com o aluno. Então, você pode inclusive mandar lá a sua consideração, você que é servidor público, você que é magistrado, você que é advogado, que está fazendo aqui o curso conosco, que nos dá essa honra de fazer o curso conosco, você pode mandar, você pode conversar conosco. Ah, eu já recebi algumas considerações inteligentíssimas. Já recebi inclusive considerações tão inteligentes que o colega que fez a consideração está hoje trabalhando conosco na correção de peças, nas assessorias que eu tenho dado em vários escritórios de advocacia, repito tanto em Goiás quanto aqui no Distrito Federal. Esse colega já está junto conosco hoje fazendo um trabalho de tão inteligente que eu achei a consideração que foi feita. Então, eu gostaria muito de que os colegas pudessem, por meio da área do aluno, fazer as considerações, fazer questionamentos. Obviamente, eu queria questionamentos bem objetivos para que nós pudéssemos ser concisos e, portanto, não perder tempo. Não é isso? Vamos lá então. E você? Qual a sua percepção sobre isto aqui? Como é que você vai se dirigir a um magistrado? Como? De que maneira? Na petição inicial, excelentíssimo senhor juiz direito ao juízo. E você que está na posição de magistrado, você se incomodaria se numa petição inicial, se, por exemplo, numa petição de apelação, não se dirigisse ao juiz dessa forma, dessa maneira? E aí? Qual que é a percepção que você terá em relação a isso, hein? Então, vamos lá. Vamos discutir. 319 do novo CPC. A petição inicial indicará. Olha o que diz o novo 319. O juízo a que é dirigida. Veja só. O juízo a que é dirigida. Note. Há uma diferença aqui em termos de escolha lexical. Repito. Há uma diferença aqui em termos de escolha lexical. Escolha lexical é a escolha das palavras. Léxico está ligado ao conjunto de palavras. Portanto, é a escolha das palavras. O 282 do antigo CPC, da década de 70, ele dizia ao juiz ou ao tribunal. Era ou não era? Repito. O 282 dizia ao juiz ou ao tribunal. O que que fez o 319 do novo Código de Processo Civil? Diz ao juízo. Ao juízo. E não ao juiz ou ao tribunal. Mas ao juízo. E aqui, obviamente, eu não posso fazê-lo. Não vou entrar no aspecto processual. Pode ser que alguém que seja da área de processo civil discorde do que vou colocar aqui agora. Mas veja. Alguém que é da área de processo civil tem que entender que o processo civil é um direito adjetivo, procedimental, que é materializado pela linguagem. Significa dizer que não só o direito civil ou direito do trabalho, que é subsidiário lá, não é? Direito constitucional. Não, constitucional não. Mas outros direitos materiais não são só eles a matéria para o processo. Também é algo que é matéria para o processo. O que? A linguagem. A comunicação. Aquilo sobre o que nós falamos. E a escolha lexical não está ligada à ciência do processo civil inicialmente. O arcabouço, o nascedouro, o estudo da linguagem, do signo linguístico, ele não nasce no processo civil. É óbvio que ele é feito em função instrumentalizado para o processo civil. Mas ele nasce na linguagem. E aí, então, eu quero colocar a vocês. Um dos objetivos mais importantes de uma ciência, vamos discutir isso de maneira técnica, técnica, nada de opiniões. De uma ciência, e repito, linguística é ciência, sociolinguística é ciência, tem objeto, tem método, é trabalhar a lógica de que nos jargões, ou seja, nas linguagens técnicas, existe uma tendência de monossemização. Acalmo-se, já explico. Fazer uma homenagem até ao grande Caetano Veloso. Ele diz, se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção que está provado que isso é possível filosofar em alemão. Na música língua. Ele faz uma crítica, esse belíssimo poema, essa obra-prima, faz uma crítica à língua portuguesa. Porque se eu pego a palavra manga, o que é manga? Manga pode ser muita coisa. Isso é poli, vários, semis. Semia, semântica, sema, sentido. As palavras em português têm vários sentidos. Se eu falo, por exemplo, roubo, na língua do dia a dia, vulgar, roubo, pode ser furto. Mas no direito penal, não. Porque um dos pontos mais importantes, observe bem, é a monossemização. Significa dizer o seguinte, a ciência monossemiza as palavras. Porque se eu polissemizo, na ciência, a tendência é que aquilo não seja ciência. Por quê? Porque o objeto fica torto. Entende onde eu quero chegar? Se, vou repetir, se o Código de Processo Civil diz, ao juízo, aqui é dirigida, nesse caso, há uma tentativa de monossemização. Ao juízo foi colocado, tanto do ponto de vista processual, por um motivo, sobre o qual eu não quero falar aqui, não sou especialista, mas quem é especialista sabe sobre isso, só, obviamente, sabe que isso aqui não foi por acaso, não foi assim, ah, vamos colocar o juízo. Não, não foi. E aí, parece-me que aqueles que não gostam de ir ao juízo, parece-me que o argumento não é tão sólido assim, porque, ah, juízo não julga, quem julga é o juiz. Isso é um argumento muito frágil, altamente, respeitosamente, muito frágil, muito frágil. Se ele colocou ao juízo, obviamente, ele está querendo a não personalização. Dessa maneira, se ele não quer a personalização, o ideal é que se faça a petição inicial assim, ó, ao juízo da vara X. É assim que tem que ser. Nossa, mas é esquisito. Por favor, olha aí, muitos grandes escritórios têm feito exatamente assim. Os escritórios que eu, inclusive, tenho orientado a sempre fazer assim. Isso não é uma questão de processo apenas, isso é uma questão de linguagem jurídica. Isso mostra, principalmente para os novos magistrados, impessoalidade, credibilidade, atualização, conhecimento técnico a respeito das coisas. E não essa coisa, como eu vejo assim, muitos deixam de colocar o juízo, porque vão dizer assim, mas o que o juízo vai pensar, hein? Eu converso muito com magistrados, eu sou professor da escola superior da magistratura e também da advocacia. E aí, ao conversar com magistrados, eles nem olham isso. Eles não têm isso que muitos julgam, né? Ser assim, essa vaidade exacerbada, etc, etc, etc. Não, gente, a diplomacia, a elegância, eu acho que falta ver isso, né? Alguém já perdeu a esperança. Isso é um problema de muitos brasileiros. Perderam a esperança no Brasil. Eu não perdi. Eu não perdi. Isso não é utopia, porque eu vivo nesse mundo, tá? E vim de uma origem muito humilde. Eu posso falar isso. Eu posso falar isso. E eu não perdi as esperanças. Não, em hipótese alguma. Dessa maneira, isso aqui não é o adequado. Embora muitos usem ainda, não é o adequado em termos, hoje, veja, da ciência português jurídico. Cujo objeto é a aplicação da língua, é a escolha lexical dentro do português jurídico. É bom lembrar que Excelentíssimo, lá no Manual da Presidência do Público, já não era adequado, né? Só a tradição, e aqui é tradição mesmo, efetivamente. Por quê? Porque um grupo intelectualizado já de há muito tem usado o Excelentíssimo Senhor. Por uma questão, por óbvio, de repetição, em Portugal, eles trocam o Excelentíssimo por Meritíssimo, fazendo, obviamente, alusão ao mérito, ao concurso público, né? Não é um poder político, como é o caso específico do Poder Legislativo e do Poder Executivo, né? Que são lá guiados pelo sufragio universal, aqui não, aqui é uma outra tendência. É um colega procurador do Estado, né? Em Goiás nós temos discutido muito sobre isso, ele é um grande filósofo e também doutor em direito agrário, um processualista de alto nível, né? Professor da Universidade Federal de Goiás e um colega aqui também da Universidade de Brasília, que entendem que o ideal poderia ser meritíssimo, senhor juiz, na perspectiva processual, porque eles entendem que, de fato, tem que se referir ao juiz e não ao juízo, né? Por uma questão de processo civil. Mas Excelentíssimo também eles discordam, né? É uma tradição equivocada. Então, o ideal mesmo, em redação jurídica, é ao juízo da vara X. Mas se você quiser continuar usando esse Excelentíssimo, é uma questão sua, né? Magistrados, por obsequio máximo, conversem com os colegas advogados, digam a eles que não há isso, que muita gente entende que será falta de respeito, etc. Eu fico muito triste com essa geração que fala isso. Muito triste. Essa geração que fala isso representa algum ressentimento que a advocacia não pode suportar. Não pode suportar. Ok. Tranquilos? Conclusão ao juízo. Professor, mas em alguns tribunais de justiça, o caso do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por exemplo, a apelação tem que ser dirigida ao presidente do Tribunal de Justiça. Ali é uma função que não é bem judicante a um questionamento. É uma função administrativa de distribuição da apelação. E como é que eu faço? A presidência, claro, com assento indicador de crase, a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, caso seja esse o regimento interno. Então você tem que verificar regimento interno, conhecer processo civil, claro, e também procedimento, porque procedimento está ligado à lógica do regimento interno. Então veja, olha, a linguagem que eu estou usando aqui com vocês é a linguagem jurídica, é a mistura da linguagem da redação com o português, do direito, do processo com o português. Então tem que tomar muito cuidado em relação a essas lógicas sobre as quais nós temos discutido aqui. Muito cuidado sobre pena de equívocos, eu diria, quase irreparáveis, de ridicularizações. Por isso eu quero fazer com vocês agora, com base nisso, exercícios. Vamos discutir, vamos fazer exercícios, eu acho muito importante fazer exercícios, porque depois, no próximo bloco, eu já quero entrar com vocês, ou até antes, vai depender do nosso rendimento aqui, nesses próximos 16 minutos, nós vamos entrar com vocês em coesão textual, uso de conjunção na esfera jurídica. É um negócio lindo, extraordinário. Vamos lá? Exercícios, então. Vamos lá. Nas redações jurídica e oficial, a impessoalidade, vamos verificar se isso aqui é verdadeiro ou falso. Vamos fazer exercício, é importante, viu, senhores, porque senão ficamos falando, 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 não há aplicação. Então, nas redações jurídica e oficial, lembrando que a oficial é macro em relação à jurídica, a impessoalidade refere-se ao emprego adequado das estruturas formais, como, por exemplo, a utilização de pronomes de tratamento para determinar a autoridade, a polidez, a civilidade no enfoque dado ao assunto que se pretende comunicar. Sim, isso é absolutamente certo, isso aqui é correto, essa afirmação é extremamente certa, é absolutamente certa. Ser impessoal é exatamente o emprego adequado de estruturas que envolvem forma, é utilizar esse pronome de tratamento de maneira adequada, é ser polido, extremamente polido, é ter civilidade no trato, não é? A civilidade está ligada à urbanidade, são quase elementos sinonímicos. Sem civilidade, não há boa aplicação do direito, não há boa convivência social entre aqueles que administram a justiça. E é bom lembrar que a advocacia é função essencial à justiça, como vocês sabem, da mesmíssima sorte, a magistratura está ligada a um poder, o Ministério Público é função essencial à justiça, então todos devem se tratar assim. Questão de número 2. A formalidade de tratamento empregada para se dirigir ao destinatário de uma comunicação oficial varia de acordo com a relação existente entre quem a expede e quem a recebe. Isso equivale a dizer que a hierarquia presente entre os interlocutores é determinante para a escolha adequada dos problemas de tratamento adotados no texto. Aqui é um negócio interessante. Vou de novo. Porque muita gente pensa assim. Vou falar de novo, porque muita gente pensa exatamente o que está escrito aqui. Só um momento, vou beber água. A formalidade empregada para se dirigir ao destinatário de uma comunicação oficial varia de acordo com a relação existente entre quem a expede e quem a recebe. Isso, isso tudo que foi colocado, que é relativamente, pode ser que seja certo, equivale a dizer que a hierarquia presente entre os interlocutores é determinante para a escolha adequada dos pronomes de tratamento. Errado. Não se pode falar que os pronomes de tratamento estabelecem uma lógica de hierarquia. Fosse assim, os advogados que são chamados de vossa excelência, de vossa senhoria, seriam hierarquicamente inferiores aos magistrados que são chamados de vossa excelência, aos membros do Ministério Público que são chamados de vossa excelência. Ora, bolas, não há falar assim em hierarquia. O fecho sim, quando eu coloco respeitosamente, isso indica hierarquia. Porém, no aspecto, perdão, de escolha dos pronomes de tratamento, isso está ligado à estrutura exauriente do Manual da Presidência da República. Portanto, se o Manual da Presidência da República diz que aos membros do Poder Judiciário deve-se lá se dirigir como vossa excelência, é por isso. Se a lei orgânica do Ministério Público também prevê isso, é por isso. Não é por uma questão de hierarquia. Agora, seria interessante, poderia ser interessante, que o Estatuto da OAB pudesse prever isso, porque aí, claro, ficaria totalmente eliminada essa ideia de hierarquia. O Estatuto já disse que não existe hierarquia. Há dúvida em relação à questão desse pronome, do efeito. Por isso que eu digo, não há hierarquia. Não há hierarquia. Mas isso poderia ficar mais claro, porque língua é poder. Esse item é errado. E por que esse item é errado? Exatamente porque ele fala que a escolha dos pronomes está ligada a essa lógica da hierarquia. E isso não é verdade. Não é verdade. Questão 3. Atenção, muita atenção. De acordo com o Manual da Presidência da República, o emprego dos pronomes de tratamento obedece a circular tradição. E é verdade. Falar em pronome de tratamento se fala na circular tradição. E é de uso consagrado o pronome vossa excelência. Quando é que nós usamos, então, o vossa excelência? Atenção. A um auditor da Receita Federal. Auditor da Receita Federal. Ao presidente nacional da OAB. Ao delegado de polícia. A um procurador do Estado. Ou ao defensor público. Repito. Vamos lá. Só para nós ratificarmos aqui. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, o emprego dos pronomes de tratamento obedece a circular tradição. É de uso consagrado o pronome vossa excelência para as seguintes autoridades. Auditor da Receita Federal. Presidente nacional da OAB. Delegado de polícia. Procurador do Estado. Ou defensor público. Você. Diria o que a mim? Qual desses aí? Vamos pensar. Olha aqui comigo. Auditor. Você que, por exemplo, advoga. E de repente tem que se referir, advoga na área tributária, a um auditor. É vossa excelência? Você que é advogado, está aqui, bem próximo. Na belíssima sede do Palácio da Ordem dos Advogados do Brasil. Você se referiria ao presidente da OAB como vossa excelência? A um procurador do Estado. Você que é procurador do Estado. Você se dirigiria... E a um defensor público? Você que também é defensor público, quer se dirigir a um colega defensor público. Você que é servidor público da magistratura, quer se referir. Qual é o único aqui que, segundo a lei, é vossa excelência? Qual? Qual? Delegado de polícia. Só esse. Nenhum outro, segundo a perspectiva legal, nenhum outro, de fato, pode ser chamado de vossa excelência. Se vocês perceberam como esse detalhe é interessante, esse exercício diz muita coisa sobre, repito, sobre a língua como poder. De que maneira existe a instrumentalização protocolar, linguística, como fonte de fortalecimento de uma determinada carreira? Isso tem que ser discutido. Isso tem que ser observado. Isso tem que ser analisado. Isso tem que ser... Sobre isso você tem que refletir. Então, é óbvio que um exercício como esse não é para ficar fazendo concurso público. Estamos falando do CERS corporativo. Dessa maneira, não se pode ficar pensando em concurso. Quer dizer, isso é para mostrar a você uma lógica. Isso é para mostrar a você a língua como um efeito de poder. Compreende isso ou não? Vamos lá. Só para relembrar, quem fundamenta isso? A lei que eu mostrei a vocês, que fundamenta os delegados de polícia. Questão 4. Em comunicações dirigidas a chefes de poder, o vocativo adequado é excelentíssimo senhor. Sim, excelentíssimo senhor. Seguido do cargo, então, presidente da república, presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Congresso Nacional. Aqui em Brasília, a certa feita, houve uma cerimônia e eu tive a honra de participar dessa cerimônia em razão especificamente de uma função que eu exerço. E eu estive exatamente no Palácio do Planalto quando foi anunciado um plano pelo ministro da educação, pelo senhor ministro da educação, ligado ao ensino médio. E nesse dia estavam o governador do estado, governador em exercício do estado de Goiás, estavam governador do estado de Tocantins, governador do estado de São Paulo e havia mais outros dois governadores. Quando o cerimonial foi cumprimentar, ele disse assim, gostaria de cumprimentar o senhor governador, o senhor governador em exercício do estado de Goiás, e citou o nome, o senhor governador em exercício do estado de Tocantins, o senhor governador do estado de São Paulo e anunciar que vai ter a palavra agora o excelentíssimo senhor presidente da república. É muito bom quando você percebe que alguém domina efetivamente aquilo que fala, o domínio é fundamental, o não domínio, o contrário também é lastimável, lastimável. Portanto, é uma pena, às vezes, como se faz por aí, é lamentável. Portanto, o item é certo. Os chefes de poder, todos devem ser chamados de excelentíssimo. Bem, a questão 5. A instrução normativa, número 4, de 92, essa instrução normativa é o manual da presidência da república. Professor, só para saber, quem que fez esse manual? Você deve ter essa dúvida. Quem foi responsável por esse manual? Um jurista e um linguista. O linguista se chama Celso Pedro Luft, você já deve ter ouvido falar, grande Celso Pedro Luft, um dos maiores gramáticos que esse país já teve, lexicólogo, grande Celso Pedro Luft. Inclusive, foi casado com a senhora Lia Luft, que os senhores já devem conhecer, escritora, famosa, escritora de mão cheia, grande Lia Luft também. E o outro jurista, o outro que é jurista, é o antigo procurador da república e hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do Superior Tribunal Eleitoral, ministro Gilmar Ferreira Mendes. Então, o ministro Gilmar Mendes, na época, em 1992, foi quem auxiliou, do ponto de vista da estrutura da redação oficial, o professor, o linguista, Celso Pedro Luft. Então, isso foi feito por meio desta instrução normativa, que é de número 4 de 92. Então, ela estabelece normas para o emprego das formas de tratamento em redação oficial. Segundo esta instrução normativa, em uma comunicação ao presidente do TRT da 18ª região, para quem não sabe, a 18ª região, um dos locais é o estado de Goiás, o estado em que nasci. Então, qual que é o vocativo a ser empregado para este presidente? Ilustre, senhor presidente do TRT da 18ª região? Não, você sabe que não, porque ilustre não é, pode ser alguma pronome, nós falamos sobre isso. Letra C, digníssimo, vou pular, digníssimo presidente do TRT? Essa é a lógica? Não, digníssimo, os senhores também sabem que não é possível. Excelentíssimo? Aí, claro, sempre virão aqueles que dirão, ah, mas é muito comum. Bem, mas isso não é cientificamente tradição. Não é. Isso é desconhecimento. Por quê? Não se trata de um texto jurídico, é texto de cumprimento. Porque, no caso do excelentíssimo, a tradição ocorre em razão de ser um gênero textual escrito, repetido cientificamente por um grupo intelectual que tem esse know-how para fazê-lo. Aqui não. Aqui é mera falta de conhecimento mesmo, sem nenhum tipo de defesa para isso aqui. Não é excelentíssimo senhor presidente do TRT, mas sim senhor presidente do TRT. O desembargador que é presidente do Tribunal Regional do Trabalho deve-se, a ele se referir, o pronome de tratamento adequado seria senhor presidente do TRT da 18ª região. Ok? É importantíssimo saber isso aqui. Não se equivoque. Se um advogado dirigir correspondência oficial, um procurador da república, procurador da república, ele deve empregar na redação desse documento o pronome de tratamento vossa senhoria. Bem, vamos lá. Procurador da república é ligado ao Ministério Público Federal. Concorda? Se está ligado ao Ministério Público Federal, o que diz a lei orgânica do Ministério Público? Que o tratamento de um membro do Ministério Público é exatamente o mesmo tratamento protocolar de um membro da magistratura. Portanto, o que se pode afirmar é que é vossa excelência para um procurador da república. Nem pensar em vossa senhoria. E o vocativo, sim, é senhor procurador da república. Senhor procurador da república. Mas o tratamento, o próprio tratamento é vossa excelência. Certo? A instrução normativa número 4 é a mesma coisa. Diz que em comunicação a um juiz, a um magistrado. Qual seria o vocativo? Então, numa audiência, você está numa audiência. Ilustre, senhor juiz? Não. Digníssimo, juiz? Não. Excelentíssimo, senhor juiz? Nem pensar. Numa audiência você não pode dizer isso. É pouco técnico. Vamos colocar um eufemismo. Isso é pouco técnico. Dirigir-se ao magistrado como excelentíssimo senhor juiz é pouco técnico. Você deve se dirigir ao magistrado como senhor juiz. Esta é a lógica. Senhor juiz. Aí você vai lá e o chama posteriormente de vossa excelência. Senhor juiz. Vossa excelência. Talvez não tenha percebido. Etc. Etc. Essa é a lógica. Percebe, gente? Como a formalidade, o tratamento protocolar, liano, urbano, de civilidade engrandece o jurista. É muito importante. Nós temos que pegar isso muito dos diplomatas. Mesmo com tanta mercantilização do marketing existencial, e nós juristas caímos nisso, infelizmente, os diplomatas, não. Há formalidade. Isso é muito interessante. Isso é muito bom. Isso indica respeito. Um governador. Qual seria o vocativo? Senhor governador. Muita gente diz lá excelentíssimo senhor governador. Não. Então, procurador, colega que é procurador do Estado, defensor público, advogado, esse colega não deve se referir ao governador como excelentíssimo, mas sim senhor governador. Em senhor juiz, está claro que vossa excelência corrobora a decisão tomada por seus pares. Senhor juiz, vírgula, olha o vocativo. Está claro que vossa excelência, olha o pronome do tratamento, o vocativo, pronome do tratamento, estão empregados de acordo com as normas de comunicação oficial. Estão, estão totalmente bem empregados. O vocativo senhor juiz e o pronome do tratamento, que seria vossa excelência, absolutamente bem empregado. Dada a necessidade de conferir formalidade à redação oficial, o uso do tratamento digníssimo é indicado às comunicações dirigidas a autoridades do Ministério Público. de jeito nenhum, em hipótese alguma, Ministério Público é senhor promotor e vossa excelência. Essa é a forma como se dirige a um procurador de justiça, a um promotor de justiça. E aí nós temos mais exercícios, vocês vão perceber, é o material de vocês, que é feito especificamente para vocês, se vocês têm exercícios, vocês podem usar para fazer, ser muitos exercícios, muitos bons exercícios, para que nós possamos verificar. E aí, conseguimos, sabemos, aqui há um material impresso que é muito bom para isso. Dúvida você, por favor, pode mandar a nós. Eu estou muito feliz por estar aqui fazendo esse curso, a vocês, muito feliz. Eu acho que nós teremos um nível de percepção muito bom, mas muito bom. Ok? No próximo bloco, nós vamos entrar, então, em coesão, uso de conjunções para depois estabelecer essas conjunções no mundo jurídico. Ok? Até o próximo bloco.